Fala galera, olha nós aqui Eu e o meu amigo Brejo Saur, vamos arrumar A gente arrumou, a primeira gravação está sempre mais organizada Depois ele é uma bagunça, começa a beber, comer, falar mentira Aí já viu, vai ficando mais difícil Bem-vindo novamente Muito obrigado Eu sei lá há quanto tempo nós já gravamos Já foi por ar o nosso primeiro programa O Brejo Saur esteve comigo na... De fato vamos contar a verdade, ele está gravando em sequência Mas eu não... Você não desligou o celular também, você está chegando agora na televisão Não sabe fazer isso Olha o cara, olha que exagero Puta que pariu, o que esculhambação? O que esculhambação? Agora é assim, nós vamos fazer... Contar um pouco da história dele Porque esse tema é aquela coisa do feito em casa Do fato amando E aí tem uma coisa que é assim Se você passou por essa pandemia Sem fazer pão em casa, você fez alguma coisa errada Muito errado Começa por aí Olha o pão de fermentação Tem a foto lá na capa Olha o negócio mais lindo Só que eu já comi metade desse pão O que você está comendo o resto? Puta, sensacional Do pão de fermentação E aí a nossa proposta hoje Evidentemente, vamos falar de comida Porque ele também trouxe a maior... Primeiro esse Primeiro vamos mostrar esse Salame Como você chama isso? Como que é? É um chouriço espanhol Chouriço espanhol Muito bom, está sensacional também Mas quando o cara trouxe o maior presente que Deus nos deu na vida O bacon Cara, daí pra frente tanto faz, né? Tanto faz o que mais esteja aí Pô, tem bacon O resto a gente dá um jeito E aí nós vamos tomar duas cervejas Nós vamos tomar a Zalaz Recém lançada Defumada Uma carga de fumaça Muito bacana Uma califórnio como que eles fizeram E um clássico, né? Já que clássico é clássico E vice-versa A Spock A Ventinos Da Schneider Que é um negócio absolutamente incrível Então, vamos lá O senhor conta a sua história Conta o que o senhor vai fazer aqui Enquanto isso eu vou servir a cerveja Só pra gente tacar lá no copo Vai falando, vai falando Conta aí Conta que você chegou na gastronomia O Brejossauro não é profissional Ainda Ainda não Gosta muito Faz com muito amor Depois vocês vão perceber realmente Quem for conhecer o trabalho do cara Mais a fundo Vai conseguir Essa frase ficou esquisita Melhor que não te procure muito a fundo não Mas de qualquer forma Mas de qualquer forma A ideia de você conhecer o trabalho do cara É realmente sensacional E ele Bom, fala aí Conta isso Bom, eu Na verdade Eu sou Somelhante de cerveja Sou formado pela Dimex Tive um professor muito bom Chefe Ronaldo Que me deu aula Na época que a gente fez o curso Foi espetacular E desde isso Eu tive muita curiosidade Sobre as questões De fermentação Vamos lá Aprender Fazer Fermentação Não sei o que Mas é mais um Vai falando A gente Começa com cerveja Obviamente Comecei fazendo cerveja E você vai estudando E vendo que dá pra fazer Outros tipos de fermentação Comecei a história toda Com pão De fermentação natural Fermentação natural É um fermento que Você faz em casa Vai alimentando ele Basicamente água e farinha E você vai alimentando ele E você faz os pães Leva mais tempo Pra ele ficar pronto Mas ele é um pão Que fica muito mais leve Fica muito mais digestível Ele não tem química Ele vai ficar Um pouco mais Azidinho Um pouquinho mais ácido Mas você consegue Controlar isso De acordo com a fermentação Levan Levan é a base Que faz isso De forma natural Levan é um meio simbiótico De bactéria e levedura E aí Essa acidez Vem nesse sentido Da ação da bactéria Que favorece a levedura E vice-versa Tem um meio simbiótico Que é absolutamente incrível E se você come um treco desse Você não volta Pra aquele pão de padaria Não volta Aí você volta muito mais Pra aquela merda Embalada Que você comprou no supermercado Ah puta que pariu Come coisa boa aqui A vida é muito curta Uma coisa boa Conta aí Mas conta Dá a receita Agora fala tudo Já que eu vou comer Então a receita do pão Basicamente É água Farinha O levan E um pouquinho De açúcar Bem pouco de açúcar Qual que é a diferença A diferença é que um pão Que você compra Aquele fermento químico Mesmo O biológico Etc E tal Ele Vai fermentar Pra você Em uma hora Aqui a gente tem Uma fermentação De pelo menos 24 horas Pra poder Criar Toda essa Questão simbiótica Pra as coisas Se conversarem Pro fermento Fazer O trabalho dele Sempre bom ter uma farinha boa Pra gente poder construir Uma boa cadeia de glúten Sova bem a massinha E Deixa descansar Pão gosta de apanhar Pão gosta de apanhar Pão gosta de apanhar E ainda mais esses Que eles vão precisar Estar tudo Homogenizado Quanto mais apanhar E ganhar tempo de crescer É uma dica pra crescer Com aquela linda crosta Crocante Dá uma borrifada de água Você pode borrifar Um pouco de água Na hora que você for assar E você pode colocar uma Uma latinha de qualquer coisa Limpa Põe água lá dentro Deixa criar um vapor E você vai ter uma casquinha Mais dura Como é a do pão italiano Não comeu levão O pão italiano Certamente deve ter comido Sabe do que eu estou falando Mas cara Parabéns pelo pão Valeu Vamos falar da cervejinha Aquele nosso brinde Eu nunca esqueço Nunca Sete anos demoro Pra caralho Pra passar Então nunca Beba sem brindar E brindes E bebê E vice-versa Saúde Saúde Essa cerveja eu tomei ontem Ontem chegou Essa semana A proposta De uma De uma Califórnia Como A ideia de uma cerveja Realmente base Simples Nada A base original Do estilo original Só que totalmente diferente Com a mão das alas Como tantas outras Eles já fizeram Não consigo Ele poder oferecer Pra gente A ideia De alguma coisa típica Então eles colocaram Aqui a fumaça Mas ele é muito fácil Muito fácil De você De a gente poder entender E aí Eu ofereci Escolhi uma cerveja Que está numa carga De fumaça Não pro bacon O bacon por si só Já tem a sua defumação Não precisaria exatamente disso Mas o chorizo não Então quando eu quero Trabalhar com fumaça Em harmonização A minha proposta Pra essa fumaça É que ela não envolva Mais fumaça Não precisa Eu já tenho Então a galera Que vira e mexe Fala Ah vou levar Uma rock beer Pro churrasco Calma Pode gostar Beleza Vai ser um sucesso Mas é muito mais fácil Você pegar essa rock beer E trabalhar por exemplo Com bife de frigideira Você vai oferecer Um terceiro sabor Vai gerar um sabor Que lembra Essa churrasqueira Mesmo trabalhando Só com uma peça de carne Uma frigideira E aquela colher Generosa de manteiga Porque não tem nada Bom na vida Que não tenha muita manteiga Não tem manteiga É sem salsa Manteiga espetacular Mostra o churiço Fala pra eles O que é mais ou menos Levanta Levanta Esse daqui é o O churiço espanhol Deixa eu ver mais de perto Vai falando Na realidade É uma receita Interior da Espanha Tá Não é o tradicional Que seria muito próximo Do que é um Quase um peperoni Alguma coisa assim Vamos dizer que é uma linguiçinha Praticamente um salame Como a gente estava falando De fermentação O processo do salame O processo da chacotaria Em si Ela envolve fermentação Mais fermentação Da carne No caso As bactérias Vão transformar O ácido lático Que a gente tem Na carne Cíclica Por isso que você tem Normalmente aquela acidez Um pouquinho De pungência Às vezes você sente Dá aquela Salivadinha Em relação Ao produto final Aqui o que a gente tem É carne de porco Simples Uma paleta de porco Que a gente separou Um pouco de gordura Do lombo E fez os temperos O que muda Nessa receita São os temperos Aqui vai Praticamente Em um mundo De páprica Picante E de páprica doce Além da pimenta Não vai alho Vai o sal Eu costumo usar sal de cura Porque eu estou fazendo As coisas dentro de casa E querendo Promover uma segurança maior Para quem está consumindo E é um produto Que ficou Espetacular Vamos falar a verdade Modéstia a parte Sabe aquela Aquela linguiçinha Típica de cantina italiana Que fica ali secando Aquela história É isso A semelhança Dos temperos Dos sabores É isso O sabor de fato Muito próximo O destaque Para a páprica Os condimentos Como o saco da carne A carne de porco Por si só Não é algo Tão intenso De sabores Então Justifica nesse sentido E a hora que você Pega isso E você oferece A ceia defumada Propostamente Que eu imaginei Que fosse acontecer Então eu trago Como se fosse Uma linguiça Que passou pela cura E além da cura Passou pela defumação São todas São situações Criadas Para que você possa De fato Aumentar O tempo de vida útil Então A maior parte Dos defumados Anteriormente Foi curado Então É esse sabor Que a gente Acaba Acaba trazendo Por aqui Você cria uma camada Protetora da fumaça E é para poder Preservar Para poder aumentar O tempo de vida útil Não é o caso Não precisa Mas a gente tem aqui Essa brincadeira de sabor Que envolve A cerveja Gostou disso? Nossa senhora Fica espetacular Você muda o produto Você muda o conceito Totalmente Realmente Como se tivesse defumado Mas não é só A questão da defumação Você defuma somando É isso aí Você pega todos os temperos Uma camada maior de sabor Uma camada maior de sabor Nossa Conta para a galera Como você começou A fazer essas coisas A ideia Desse programa de hoje Poder falar a respeito De fazer em casa Bom, a gente já falou O pão é simples Quase todo mundo Ou fez Ou viu fazer pão Nessa pandemia É bastante provável Que todo mundo Quer dizer Não se esqueça Se você não fez pão Você fez uma coisa errada Dá tempo ainda Porque a pandemia Não vai acabar Então cedo Mas vai Um dia vai E aí Vai fazer um pão Que dá tempo de fazer Misturar os trecos E deixar que Deus Faça a sua parte Ele faz Em formato de fermento Fermento Não age a coisa Fluida ali pra frente Conta pra galera Como que você começou Como que você Chegou A cozinhar E a ideia de poder fazer em casa Precisa de estrutura Pra poder brincar com isso Como que é Então precisa de estrutura Precisa ter uma Uma noção Pelo menos De segurança alimentar Na realidade Eu não comecei a fazer Essa arquitaria Sozinho Do zero Fui fazer um curso Como eu falei A questão Da cerveja Me deu Mais ou menos Um norte Pra poder seguir Em relação A fermentação Etc Aí você começa A estudar um pouco mais Começa a estudar O mundo das leveduras Como é que tudo isso funciona E vai acessando Cada vez mais Você vai ficando Mais curioso Mais curioso Então eu fiz um curso Voltado só pra parte De Chacuparia E Dá pra fazer em casa? Dá Gente Eu faço tudo Dentro da minha casa Tudo Dentro da minha casa Só seguir As regras Da forma Bonitinha E essa é a parte Chata E a gente Tá aqui Deu parte Muito chata Mas é só seguir As regras Bonitinho Segue a receita A charcutaria Mesmo Você vai fazer Uma linguiça Assim Fazer uma linguiça Toscana Com um churrasco Você Vai lá Segue a receita Faz Dez Vinte Vezes Depois que você fez As suas Dez Vinte vezes Aí você tenta Mudar a receita É Mas é como fazer cerveja Vai fazer qualquer coisa Vai no padrão Não dá pra Pra compor Uma grande obra Se você não sabe Fazer o básico Que é reproduzir A obra dos outros Depois Mas o linguiça A linguiça é um negócio Bom pra começar A linguiça Porque você não envolve A cura Não envolve Grandes problemas Então fazer uma fresca Servir logo de cara É isso mesmo Uma dica bem bacana Essa é a coisa mais simples Que tem E daí você vai pegando Um pouco mais de manha Pra poder Ir pros outros produtos Eu sempre recomendo Estudar Tem que estudar Pra tudo Tem que estudar Gente Tem que estudar Mas é uma coisa muito legal Dá pra fazer em casa É plausível De fazer em casa Você não precisa De equipamentos Super Modernos Elaborados Não precisa gastar A galera fazia isso No passado De uma forma Muito mais tranquila Exatamente Exatamente É só buscar Uma mosca maldita Não é uma bazuca Pra matar essa mosca Não precisa nem ir muito No passado, chefe Se a gente for pro interior De São Paulo Ainda tem muito Nono e nona Que faz Seu salaminho Faz sua linguiça Você vai pro sul Vai lá pra Santa Catarina Vai ter muito salame colonial Vai ter muito queijo Sabe? Então Minha avó Minha avó curta uma história De pão Tá nada a ver mais Com a história Do embutido Minha avó que me ensinou a cozinhar Se você já leu Alguma coisa a meu respeito Sabe do que eu tô falando Minha avó Se você não leu Você tá errado É, obrigado Tem que dar cinquentão Duas vezes há seis anos agora Se fala bem de mim Ganha o dinheiro Sacanagem Minha avó conta Que na época da guerra Eles não tinham Não tinham falinha Pra fazer pão Eles faziam pão De macarrão É Deixavam macarrão na água E usavam aquela massa Que girava dali Pra depois poder fazer pão Pra ter pão Pra servir de manhã Que loucura E hoje a galera reclama Hoje a galera tem tempo Pra fazer mimimi em rede social Mano Isso sim está errado Isso sim está errado Quem escreve textão Não faz sexo Tá perdendo tempo Com outro tipo de coisa Bom Eu vou servir Eu não falei Dois programas Eu tô com ele Eu não falei Nosso copo mágico Sabe como chama esse copo É uma Brazilian Pint Brazilian Pint Sucesso O maior copo do universo E aí nós vamos servir Uma Asbok Já viu esse negócio Já viu isso de perto Você nunca viu Puta que pariu Vai atrás Só que é o seguinte Tem a nossa Aventinos A TAP6 Que é uma Vai Desembok É uma doppel Vai Desembok Serja incrível O conceito Que os caras usam aqui É mais ou menos assim Pega essa cerveja Congela Remove uma parte de água E o que sobra É uma concentração Mais licorosa E evidentemente Mais rica De álcool De sabores E de aromas É uma cerveja Que vai trazer Algumas notas carameladas Associadas Aos sabores básicos Aos aromas básicos Que envolvem Uma cerveja de trigo alemão Então a ideia Dos condimentos fenólicos A ideia Da própria Da própria banana Aproximado Do outro Um aroma Que lembra A outra cerveja Mas realmente É muito bacana Mas o mais legal Para isso aqui É que eu tenho Duas questões Que envolvem Isso é uma cerveja Feita para a urbanização Ela é perfeita Para a carne de porco Para a carne vermelha Por quê? Ela tem um álcool Mais alto Ela tem uma caramotação Bacana E ela vai ter Essa interação Com o caramelo Com tudo que envolve Carne vermelha Ou carne de porco Então quando você tiver Uma dúvida Tipo Eu não sei o que fazer Não trabalhe com lúpulo Com carne Não é uma opção boa A galera erra muito E eu estou com uma série Programada para falar De hambúrguer Dos erros primários Que a galera comete De harmonização É falar Porra Hambúrguer Com hipa Que puta bosta Que puta bosta Quem foi o cara Que inventou esse negócio Ele dá um tapa Num cara desse Puto negócio Que não funciona Então a ideia É quando você envolve Carne vermelha De uma forma geral Ofereça alguma coisa Que tenha Essa cloração A chance de você acertar É muito grande Porque com essa cloração Certamente vai trazer Notas que remetem a tosta Remetem a caramelo E daí pra frente A coisa vai ficar Muito mais fácil Saúde Saúde O senhor dá um gole E prova Você já aprovou várias vezes Certamente Já tomou Você vai matar Essa mosca Filha da puta Não pega Tomou E aí é uma cerveja Que além de ser Muito rica Ela vai completar Muitos sabores A gente vai ter A brincadeira Se o senhor quiser provar Inclusive aí Com o seu churice Muito bem Se o senhor quiser provar Direto com o bacon Vai lá Fica à vontade Mas a minha ideia Era pra cá Pro bacon Porque como tem O álcool muito mais alto Por exemplo A nossa Califórnia Como não tem 5.4 de álcool Essa gente tem um puta monte Quer ver Quanto tem um puta monte Disso aqui Pensa um cara preparado O cara que leu o rótulo Antes de fazer o programa Não vou ler o rótulo Porra nenhuma Também não tem Ah, algum lugar tem Enfim Tem um monte de álcool Se não leia isso Escrito em algum lugar Não sei onde está Acho que eu bebi demais Não bebi não Comecei a gravar agora Enfim 12% de álcool 12% Só 12% de álcool E aí Quando você tem Uma carne mais gordurosa Você tem um universo Que envolve uma costela Você gosta de cupim Cupim é sensacional Pensa uma vez com cupim É muito sucesso Muito sucesso Ó, eu vou pegar o bacon Olha O maior presente que Deus nos deu na vida Conta Conta do bacon Conta O bacon É um processo também Carne de porco Que você faz uma preparação antes Você tempera Deixa ali um tempo no tempero E depois você vai defumar Né Tem vários tipos de defumação Que você pode fazer Você pode fazer defumação a quente Você pode fazer defumação a frio Mas desde que você tenha um controle legal Da quantidade de fumaça Da temperatura A carne vai ficar lá Um determinado tempo E Esse vapor Essa fumaça Vai fazer Todo esse processo lindo Né Por isso que eu trouxe Já devem com a minha camisa do bacon Tudo bem com você? Isso Você achou um pouco mais bonito Não, muito Pelo menos mais simpático Simpático ou feio Bem vestido Então tá tudo certo Tá tudo certo Mas o senhor provou? Não provou Vou provar um bacon O senhor prova E aí prova o bacon com essa cerveja E aí você vai ver que Tem o padrão americano De produção de bacon De produção Que os caras colocam açúcar em tudo Né Nessa proposta ainda Explodiria mais ainda O sabor Ficaria realmente mais forte Mas essa é uma das cervejas Que tem Vocação de gastronomia Como eu falei pra vocês Vocação de aromodização E mais do que isso Um dos poucos exemplares Que dá conta De trabalhar com Com barbecue por exemplo Né Galera que gosta Isso Cada qual que o senhor Cada qual Quem gosta Gosta Eu particularmente Não morro de amores Mas direito de cada um gostar Mas que funciona Aqui com Com carne Com gordura Funciona com muita facilidade Não é isso? O senhor tá mais feliz agora Do que tá hoje? Nossa eu sou ruim Mas eu sei Nossa gente É muito bom isso Essa combinação Ela é muito Parece que uma coisa Foi feita pra outra É aquela coisa Você tem o álcool Que tá rebatendo a gordura Você tem Toda a questão da doçura Em relação Aos açúcares E os efeitos de maelar Que você vai ter com a carne Que foi tudo Que o chefe explicou pra gente Meu Você sabe Se o cara é gordo Quando ele faz isso aqui Sanduíche de bacon Aí o cara Pegado um pão Um bacon Aí o cara Se o cara não é gordo O cara tem alma de gordo Mas é feliz pra caralho Certamente Fala mais Fala na que coisa Fala na galera Você quer comer meu sanduíche Comeu meu sanduíche De bacon É Vocês me acham No Instagram Como Obrejossauro Agora Se eu não me engano Deve estar como Fábio Masterchef Mas eu vou mandar de volta Pro Obrejossauro E Tamo lá Cara Trabalhando Fazendo as coisas De repente Se vocês quiserem Experimentar Conversar Trocar receita Enfim Fazer perguntas Gente Fica à vontade Tô disponível Assim Tô 24 horas Por dia No celular Porque Ninguém precisa trabalhar Mas assim que eu leio Eu respondo Todo mundo Sem problema nenhum Meu perfil é aberto Não tem Esses mimimi não Tá Fala pra gente É uma coisa que a galera Fala pra mim Que você trabalha com cerveja Não faz mais nada Da vida Ô mano Vai pra puta que pariu Pô É difícil A galera realmente Dificulta o nosso trabalho Mas você A dica é Tá aí em casa Ainda querendo fazer alguma coisa Tenta maluco Vai tentar Vai pra cozinha Não vai dar nada errado Se dá alguma coisa errada Você começa de novo Não acha que eu cheguei Onde eu cheguei fazendo A semana de primeira Não foi Erra o cacete Aí erra Come Chama os amigos Que não vão reclamar Porque estão comendo de graça Não é verdade? Amigo não fala mal Vai comer Vai se divertir Dá aquela risada Depois você tenta de novo Perceba onde errou Aquela dica Do Berenciouçauro De bater na mesma receita Eu falo isso em relação A cerveja também Bate na mesma Pra conhecer equipamento Pra conhecer Toda a rotina Deu certo Depois você segue Vai inventar Vai fazer o que você quiser Dali pra frente É isso? É isso mesmo E você falou um negócio engraçado Que o negócio Você trabalha com cerveja Quando eu pergunto pra mim Você trabalha com o que? Eu trabalho com vontade de cerveja Mas você tá no Playground Olha isso Eu adoraria Beber o que vocês acham que eu bebo É impresionante Como assim? Não dá conta Não é pra isso tudo A dica dada Contatos passados Muito obrigado pela companhia Mais uma vez Não sabia de muita coisa Agora vocês sabem Que tá aqui com a gente Já viu aqui no nosso Confraria do RR Então, mais cerveja Menos frescura Saúde Saúde Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri